A T A T A T A T Desenvolve 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 Troca 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 Quando 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 Dobra 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 Ladra 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 Morto Vista 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 Maçante 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 Apertar 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 A T A T Desenvolve Desenvolve Troca Troca Quando Quando Dobra Dobra Ladra-o Ladra-o Morto Morto Vista Vista Maçã Maçã Apertar 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 Fluxo 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 Juiz 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 Cultura 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 Média 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 Reduzir Adicionak 蠶 еть É Também Recionar, conquistar, 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 carregar, carregar, carregar. Rápido, 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 fluxo, fluxo, juiz. Juiz, cultura, cultura. Média. Média. Acho. Acho. Reduzir. Reduzir. Adicionar. Adicionar. Conquistar. Conquistar. Carregar. Carregar. Rápido. Rápido. Arco. 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 Conversação 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 Nenhum 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 Vásico 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 Vizinho 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 Prazo 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 Fundição 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 Registro 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Arco Arco Conversação Conversação Nenhum Nenhum Vásico Vásico Vizinho Vizinho Prazo 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 Fundição 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 Registro 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Nação 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 Perfeito 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 Preço 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 Ocioso 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 Surdo 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 Vela 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 Pouco 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 Preguiçoso 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 Falso 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 Concertar 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 Nação Nação Perfeito 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 Preço 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 Ansioso Pouco Oncioso Oscioso Surdo 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 Vela 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 Pouco Pouco Preguiçoso Preguiçoso Falso Falso Vista 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 Solo 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 Graduado 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 Aluno 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 Diligente 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 Amizade 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 Palácio 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 Rabo 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 Gostó Un Negócio Un Negócio Un Negócio Nomear 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 Vista Vista Solo Solo Graduado Graduado Aluno Aluno Diligente Diligente Amizade Amizade Palácio Palácio Rabo Rabo Negócio 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 Nomear 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 Temperatura Batida 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 Local 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 Rico Local Legal 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 Suceder 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 Hospedeiro 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 Lindo 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 Perigo 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 Mobília 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 Temperatura Temperatura Batida Batida Local Local Rico Rico Legal Legal Suceder Suceder Hospedeiro Hospedeiro Lindo Lindo Perigo 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 Mobília Mobília Ferver 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 Jornal 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 Rocha 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 Já Já Já. Já. Educar. 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 Colina. 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 Adulto. 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 Folha. 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 Pressione. 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 Maneira. 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 Ferver. Ferver. Jornal. Jornal. Rocha. Rocha. Já. Já. Educar. Educar. Colina. Colina. Adulto. 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 Folha. Folha. Pressione. 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 Maneira. Maneira. Peso. 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 Milhares. 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 Possível 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 Capítulo 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 Medicum 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 Descobrir 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 Inimigo 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 Escalar 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 Tarefa 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 Peso 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 Milhares Milhares Possível 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 Capítulo 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 Médicum Médicum Descobrir Descobrir Inimigo Inimigo Escalar Escalar Tarefa Tarefa Golpe Golpe Milhão 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 Fronteira 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 Bocejar 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 Dentro 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Antigo 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 Altura 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 Deserto 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 Frase 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 Onze 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 Milhão Milhão Fronteira Fronteira Bocejar Bocejar Dentro Confiar em Confiar em Antigo Antigo Altura Altura Deserto Deserto Frase Frase Onde Célula 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 exceto perder-se 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 tender-se 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 alma 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 razão 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 lacuna 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 escriturário 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 faz 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 planeta 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 céu lua céu lua exceto 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 perder-se perder-se tender-se tender-se e 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 faz e 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 grau 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 sofra 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 Física 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 Complexo 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 Transmissão 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 Tampa 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 Toss 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 Admitem 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 Embruso 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 Valor 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 Grau Grau Sofra Sofra Fisica Fisica Complexo Transmissão Transmissão Tampa Tampa Tosse Tosse Admitem 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 Embrulho Embrulho Valor 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 Alvor 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 Possivelmente, respeito, 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 respeito. Personagem, de várias, de várias, de várias, de várias. Prémio, 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 charme, charme, charme. Peça, 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 peça. Bate-papo 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 Grosseiro 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 Possivelmente Respeito Respeito Personagem Personagem De várias, de várias, prémio, 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 charme. Charme 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 Peça 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 Bate-papo Bate-papo Grosseiro 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 Color Classificação 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 Estômago 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 A principal A principal A principal A principal Riqueza 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 Poder 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 Cibonete 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 Vantagem 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 Convidado 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 Amgrontar 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 Feliz 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 Classificação Classificação Estômago Estômago A principal A principal A principal A principal Riqueza 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 Poder poder Cibonete Cibonete Vantagem Vantagem Convidado Convidado Amgrontar Amgrontar Feliz Feliz Nunca 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 Superfície 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 Comunidade 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 Personalizadas 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 Empresa 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 Corrigir 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 Viagem 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 Dúzia 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 Compare Comparecer 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 Ofício Comunidade 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 Personalizadas 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 Empresa Empresa Corrigir Corrigir Viagem Viagem Dúzia Dúzia Júnior Júnior Comparecer Comparecer Gramática 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 Continuar 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 Momento 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 Remédio 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 RECUPERAR FILME FALHOU LAVANDORIA 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 CARPINTAIRO 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 ILHA 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 GRAMÁTICA 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 CONTINUAR 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 RECUPERAR RECUPERAR FILME 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 FALHOU 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 FALHO FALHEU FALHO Ilha. Coragem. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Respiração. 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 Dor. 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 Imagina. 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 Aviante. 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 Guia. 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 Truque. 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 Murango. 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 Etaque. Ataque. 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 Coragem. Coragem. Em vez de. Em vez de. Respiração. Respiração. Evidência. Coragem. Guia. Truque. Truque. Morango. Morango. Ataque. Ataque. Enquanto. 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 Silêncio. 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 Queimar. 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 Cancelar. 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 História. 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 Nós. 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 Acidente. 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 Juventude. 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 Desajun. Desajun. Desejun. Desajun. Complicado. 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 Enquanto. Enquanto. Silêncio. Silêncio. Queimar. Queimar. Cancelar. Cancelar. História. 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 Nós. Acidente. Acidente. Juventude. 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 Desajun. Desajun. Complicado. Complicado. Criu. 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 Maravilha. 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 Maravilha Relaxar 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 Ninho 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 Estúpido 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 Confortável 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 Curioso 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Exemplo 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 Pote 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 Criu Criu Maravilha 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 Relaxar 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 Ninho 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 Estúpido 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 Confortável Confortável Pequeno Curioso 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 Muito pequeno Muito pequeno Michel Trabalhi Maravilha Exemplo Pote Pote Vermelho 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 Solteiro 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 Arrumado 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 Nível 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 Batalha 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Sociedade 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 Região 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 Honra Obedecer 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 Vermelho Vermelho Solteiro Solteiro Arrumado Arrumado Nível Nível Batalha Batalha Em dobro Em dobro Sociedade Sociedade Região Região Honra Honra Obedecer Obedecer Conjunto 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 Pertencer 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 CUNEITAR UNIFORME DESAPONTADO JUNTES PELE 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 MANGA 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 COMPANHEIRO PERTENCER PERTENCER PECOTE PECOTE CUNEITAR CUNEITAR UNIFORME UNIFORME DESAPONTADO 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 JUNTE-SE JUNTE-SE PELE 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 MANGA MANGA PROMESSA 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 ENTIRAR 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 MAKONHA MAKONHA OBJETIVO 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 Lá 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 Discutir 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 Arma 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 Amostra 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 Tempestade 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 Promessa 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 Enterrar Enterrar Hábito Hábito Maconha 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 Objetivo 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 Lá 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 Tec Lá 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 Duas Lá 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 Amostra Tempestade Tempestade Quiloroso 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 Clima 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 Ingenar 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 Capitão 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Espero 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 Campo 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 Experimentares 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 Documento 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 Dividir 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 Caloroso Caloroso Clima Clima Enganar Enganar Capitão Capitão Quadro Armação Quadro Armação Espero Espero Campo Campo Experimentar Experimentar Documento Documento Dividir 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 Menor 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 Honesto Escravo 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 Chão 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 Parece Competir Agulha 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 Seir 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 Comunicar 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 Líquido 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 Menores Menores Honesto 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 Escravo Escravo Chão 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 Parece Parece Competir Agulha Agulha Sair Sair Comunicar Líquido Rota 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 Lama 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 Gigante 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 Montanha 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 Propriedade 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 Difícil 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 Debaixo 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 alarme 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 torção 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 lidar 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 rota rota lama lama gigante gigante montanha montanha propriedade propriedade difícil difícil de baixo de baixo alarme 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 torção torção lidar 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 concha 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 operar 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 oceano 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 justa 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 tribunal 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 resultado 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 comércio 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 Cruz Sentindo-me 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Concha Concha Operar Operar Oceano Oceano Justa Justa Tribunal Tribunal Resultado Resultado Comércio Comércio Cruz Cruz Sentindo-me 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 Lidar com Lidar com Lidar com Interesse 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 Dificilmente Providencial Providenciar. 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 Droga. 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 Problema. 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 Adolescente. 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 Aplique. 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 Grosso. 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 Limora. 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 Militares. 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 Interesse. Interesse. Dificilmente Dificilmente Providenciar Providenciar Droga Droga Problema Adolescente Adolescente Aplique Aplique Grosso Grosso Demora Demora Militares Militares O O O O Ativo 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 Inseto 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 Cru 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 Clipado 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 Marca Aldeia 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 Trabalho 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 Semente 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ou Ou Ativo Ativo Inseto Inseto Cru Cru Culpado 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 Marca 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 Aldeia Aldeia Trabalho 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 Semente Semente Pedir emprestado Pedir emprestado Espaço 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 Depressivo 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 Carteira Travesseiro 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 Dívida 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 Travalhos 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 Cérebro 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 Chveiro 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 Confundir 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 Cérebro 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 Depressivo Carteira Carteira Travesseiro Travesseiro Dívida Dívida Trabalhos Trabalhos Cérebro Cérebro Cheveiro Cheveiro Confundir Confundir Século Século Subir 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 Excavação 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 Tecnologia 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 Real 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 Anjo 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 Animado 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 Acima 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 Tozinho 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 Aceitar 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 Acordado 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 Subir Subir Excavação Excavação Tecnologia Tecnologia Real Real Anjo Anjo Animado Animado Acima 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 Tozinho Tozinho Aceitar Aceitar Acordado Acordado Ordem 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 mordida 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 grida 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 perceber 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 trilho 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 liberdade 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 fundo 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 solgave 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 guerra 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 salto 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 ordem 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 mordida 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 querida querida percebe 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 trilho 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 liberdade 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 fundo 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 salgave 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 guerra 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 salto 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 romântico 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 Aparecer Pó 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 Medio 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 Multiplicar 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 Grande 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 Adormecido 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 Falta 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 Certo 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 Necessário 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 Romântico Romântico Aparecer Aparecer Pó Pó Médio Médio Multiplicar Multiplicar Grande Grande Adormecido Adormecido Falta Falta Certo Certo Necessário Necessário Levantar 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 Informar 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 Asa 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 Talento 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 Sólito Sólido 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 Senhor Tesouro 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 Relação 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 Imposto 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 Servir 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 Levantar Levantar Informar Informar Asa Asa Talento Talento Sólido 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 Senhor Senhor Tesouro 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 Relação 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 Imposto 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 Servir 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 Salve 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 Departamento Aceita 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito De fato De fato De fato De fato Todo 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 Importam 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 Consultório 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 Especialmente Salve Salve Reunçar Reunçar Departamento Aceita Aceita Que diz respeito Que diz respeito De fato De fato Todo Todo Importam Importam Consultório Consultório Roubar 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 Expressar 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 Abaixo 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 Lei 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 Exercício 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 Truvão Trovão Truvão Truvão Trovão Ainda 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 Suola 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 Cebola Impressionar 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 Elementar 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 Roubar Roubar Expressar Expressar Abaixo Abaixo Lei Lei Exercício Exercício Trovão Trovão Ainda 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 Cebola Cebola Impressionar Impressionar Elementar 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 Em outro lugar 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 ESCOPO ESCOPO ESCIN SENDO GANHO 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 CUPA 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 ENTRE ENTRE TRIGO 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 BASTANTE COM PARQUILHAR COM PARQUILHAR COM PARQUILHAR COM PARQUILHAR COM PARQUILHAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR ESCOPO 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 ESCIN SENDO ESCIN SENDO GANHO 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 Entre Trigo Trigo Bastante Bastante Compartilhar Compartilhar Poema 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 Repetits 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 Especial 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 Habilidade 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 Aventura 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 Diferente 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 FACTO 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 PROVEJA 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 POEMA REPETIR 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 ESPECIAL ESPECIAL DELIBERAR 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 HABILIDADE HABILIDADE Aventura 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 Diferente 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 FACTO FACTO PROVEJA 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 FERRO 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 DOBRAR 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 PROVISTAN 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 Provista Pousada 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 Semente 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 Cansado Cansado Igual 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 Diario 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 Deve 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 Equilibrar Equilibrar Doença 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 Dobrar Dobrar Provista 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 Pousada 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 Doitsu Pousada Pode Igual. Igual. Diário. Diário. Deve. Deve. Equilibrar. Equilibrar. Doença. Doença. Vista. 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 Proteger. 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 Educavam. 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 Desafio. 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 Realizar. 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 Realizar Seu 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 Vaso 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 Resposta 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 Trimestre 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Lista Lista Proteger 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 Educado Educado Desafio 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 Realizar 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 Céu Céu Vaso 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 Resposta 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 Trimestre Trimestre Além disso Além disso Salário Salário Salário. Salário. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Aposta. 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 Gesto. 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 Despertar. 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 Machucar. 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 Língua. 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 Taxa. 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 Arien. 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 Prática. 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 Salário. Salário. Que vale a pena? Que vale a pena? Aposta. Aposta. Gesto. Gesto. Despertar. Despertar. Machucar. Machucar. Língua. Língua. Taxa. Taxa. Área. Área. Prática. Prática. Templo. 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 Vários. 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 Anunciar. 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 A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. Sentido. 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 Vós. 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 Campanha. 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 Surpresa. 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 Entrada. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Templo. Templo. Vários. 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 Anunciar. Anunciar. Faculdade. Faculdade. Sentido. 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 Voz. Voz. Campanha. Campanha. Surpresa. Surpresa. Entrada. Entrada. Desenho animado. Desenho animado. Masculino. 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 Concurso. 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 Concurso Senior 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 Universidade 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 Redação 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 Crescer 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 Cossão 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 União 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 Sluitário Sluitário Solitário Solitário Lixo 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 Masculino 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 Concurso Concurso Senior Senior Universidade Redação Crescer Crescer Recursão União União Solitário Solitário Lixo Lixo Remover 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 Tímido 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 Reclamar 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 Aréia 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Costumeiro 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 Ângulo 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 Castelo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Efeito 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 Remover Remover Tímido Tímido Reclamar 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 Areia Areia Em voz alta Em voz alta Costumeiro 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 O suficiente. Efeito. Efeito. Difundido. 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 Raiz. 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 Repolho. 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 Névoa. 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 Lógico. 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 Dúvida. 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 Sombra 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 Farinha 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 Em 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 Talvez 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 Difundido Difundido Raiz Raiz Repolho Repolho Névoa Névoa Lógico Lógico Dúvida 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 Sombra Sombra Farinha Farinha Em 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 Talvez 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 Explicar 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 Ampl Amplo 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 quadra 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 fio 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 emprestar 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 abençoe 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 sem 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 joalheria 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 solgade 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 Fócom 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 Explicar Amplo Amplo Quadra Quadra Fio 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 Emprestar Emprestar Abençoe Abençoe Sem 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 Joelharia Joelharia Solgade Solgade Fócom 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 Perdoar 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 Examinar Março 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 Plano 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 Urron 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 Horror Multidão 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 Verdade 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 Recioso 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 Ansioso Perdoar 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 Capaz 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 Examinar 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 Março 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 Multidão. Verdade. Verdade. Recioso. Recioso. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Forno. 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 Erro. 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 Eletricum. 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 Derrotam. 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 Através. 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 Luta. 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 Gritar. 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 Marinha. 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 Cego. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Forno. Forno. Erro. Erro. Eléctrico. 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 Derrota. Derrota. Através. Através. Luta. Luta. Gritar. Gritar. Marinha. Marinha. Cego. Cego. Cidadão. 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 Minguem. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Inha. 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 Orgulhoso. 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 Esforço. 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 Louco. 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 Propósito. 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 Tiro. 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 Começar. 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 Cidadão. Cidadão. Minguem. Minguem. Em vez. Em vez. Unha. Unha. Orgulhoso. 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 Esforço. Esforço. Louco. Louco. Propósito. 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 Tiro. Tiro. Começar. Começar. Calor. 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 Retorna. 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Decidir. 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 Decidir Público 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 Caridade 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 Início 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 Reparar 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 Prejuízo Perjuízo 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 Ferramenta 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 Calor Calor Retorna Retorna Com um ouro Com um ouro Decidir Decidir Público Público Caridade Caridade Início Início Reparar Prejuízo Prejuízo Ferramenta Ferramenta Movimento 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 Estranho 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 Segue 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 Relativo 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 Muito Muito, 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 polo, 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 polo. Atrás, 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 picante, 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 picante. Movimento, movimento. Estranho, estranho. Padronizar, padronizar. Segue, segue. Sentir, sentir. Relativo, relativo. Muito, 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 polo, polo. Atrás, 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 picante, picante. Evitar. 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 Pul. 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 A. 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 Brilho. 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 lançar contato 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 balanço 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 com 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 tal 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 tratar 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 evitar evitar polo 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 a a brilho brilho lançar lançar contato contato balanço 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 Tratar Piloto 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 Significar 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 Inferno 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 Costa 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 Deslizar 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 Funcionários 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 Forma 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 Corredor 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 Mente 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 Comprimido 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 Piloto Piloto Significar Significar Inferno Inferno Costa Costa Deslizar Deslizar Funcionários Funcionários Forma Forma Corredor Corredor Mente Mente Comprimido Comprimido Estrutura 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 Solta 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 Apesar Apesar Algum lugar Algum lugar Algo lugar Preparar Preparar, 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 elogio, 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 elogio. Conduzir, 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 casamento, casamento, casamento. Exército. 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 Diminuir. 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 Estrutura. Estrutura. Solto. Solto. Apesar. Apesar. Algum lugar. Algum lugar. Preparar. Preparar. Elogio. Elogio. Conduzir. 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 Casamento. Casamento. Exército. 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 Diminuir. Mastigaço. 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 Partida Partida Importante 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 Cintura 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 Futuro 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 Experiência 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 Excelente 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 Excelente. Solta. 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 Visão. 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 Produzir. 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 Mastigar. Mastigar. Partida. Partida. Importante. Importante. Cintura. Cintura. Futuro. Futuro. Experiência. Experiência. Excelente. Excelente. Solta. Solta. Visão. Visão. Produzir. Produzir. fars. info. 分c Fars. O que é isso?